Olá sobreviventes, sejam muito bem-vindos ao canal Nerd Sabido Oficial E no serviço de hoje nós vamos fazer a troca da frontal desse iPhone 5S Então, sem mais conversa, vamos começar o serviço Para desmontar o iPhone 5S, primeiro nós precisamos dessa chavinha Que remove esses dois parafusos da base Que fica aqui do lado do conector de carga Não é a chave muito comum Então, se você tem um iPhone 5S em casa, nem pense em desmontá-lo Remover aqui os parafusos e já vamos partir para a remoção da tela Como essa tela já está quebrada, então o cuidado que precisamos ter com a tela É bem menor do que se fosse uma tela que está intacta Para fazer uma substituição, no caso uma troca de bateria Uma substituição de câmera ou algum reparo avançado na placa Então, gente, se o celular sair de enquadramento ou perder o foco Eu peço mil desculpas porque eu não sou muito bom nisso de filmar Vamos fazer, não sei se vocês vão conseguir ver aqui Vamos fazer a remoção da travinha Essa travinha danadinha Travinha removida Vamos remover o conector do botão Certo? Então Vamos agora fazer a remoção dos parafusos que prendem A plaquinha Que segura O display O touch E a câmera frontal Esses parafusos, gente, temos que ter muito cuidado Porque se colocarmos um parafuso No lugar errado Podemos danificar a placa do aparelho Isso que é mais chato nos iPhones Principalmente nesse aqui Então Vamos agora remover a plaquinha Bem bonitinha Agora vamos desconectar com todo cuidado do mundo Calma Eu ia esquecendo de desconectar a bateria Vamos desconectar a bateria antes Parafusinho aqui Querendo dar trabalho Mas quem manda nessa relação sou eu Vamos vendo aqui Agora vamos Remover mais uma plaquinha de proteção Gente, a Apple é conhecida por isso A redundância de proteção No seu dispositivo Agora vamos Bateria desconectada Vamos desconectar os cabos Isso E já vamos fazer o teste Da tela nova Comenta aqui embaixo, gente Qual é o aparelho que vocês mais gostam Qual é o aparelho que vocês têm E qual é o aparelho que vocês planejam comprar no futuro Um pouco de dificuldade aqui para encaixar Mas Deu certo E agora vamos ligar o aparelho Para fazer o teste de tela O aparelho já deu sinal de vida Possivelmente eu faça um corte no vídeo Para evitar que alguma informação do cliente seja exposta Então se tiver um corte Por favor Não se assustem Gente, nós acabamos de bater 30 mil seguidores aqui no YouTube Eu estou muito feliz Muito feliz com isso Gostaria de agradecer a cada um de vocês E gente, aproveitar esse tempinho Que o celular está iniciando Se você ainda não curtiu Curta lá agora E se você não é inscrito no meu canal Se inscreva agora Aproveite E você só vai ter benefícios Tá bom? E gente, eu continuo com a música do Blackpink na cabeça Cara, só penso nisso Acordo pensando em How you like that? Bom, gente Eu vou dar um pause no vídeo agora E assim que o celular estiver ativo Eu desbloqueio E continuo o processo Tá bom? Bom, vamos testar aqui Aparentemente show de bola Eu vou ver aqui também Funcionando essa parte Show de bola Vamos aqui esconder o rosto da cliente Que eu acho que vai aparecer bem aqui Não sei se deu certo esconder Mas vamos lá Vamos testar O teclado Teclado testado Funcionando Tela funcionando Vamos agora desligar o aparelho E efetuar a troca Vamos lá Tá bastante escuro Sou meio ceguinho Mas eu acredito Que vai dar tudo certo Vou deixar você aqui de lado um instante Fazer a remoção Do adesivo Que é o adesivo de Garantia Vamos agora remover As partes aqui Vamos ver aqui com todo Cuidado Del mundo Viram como o inglês é espetacular Vamos ver aqui mais um E a remoção aqui do Do botão Esse botão é muito especial Agora vamos remover a parte Superior aqui Que é a parte que contém Campainha A parte que contém Câmera frontal Desconectar aqui Desconectado Vou ver aqui a campainha Vamos ter todo cuidado com essa malha aqui Gente, não podemos rasgá-la Opa, removido Vamos remover aqui Esse lentíssimo microfone Nosso glorioso microfone Removido Agora vamos remover aqui Esse adesivo Certo Está removido Agora a gente Vamos Para essa parte Da carcaça Segundo parafuso São dois de um lado E dois do outro Do que dois E aqui mais dois Vamos remover aqui E já vamos colocando aqui no lugar Temos que remover Essa pecinha aqui E essa tela já pode ser Descartada Vamos colocar aqui no lugar Já vamos apertar os parafusos Para não perdermos tempo Gente, eu gostaria muito De colocar uma musiquinha Para embalar Nossas manutenções Mas por questão de direitos autorais Eu acho melhor Não colocar música alguma Então O conselho que eu dou Para vocês é Coloca uma música Que vocês gostam Enquanto vocês assistem Enquanto vocês assistem O meu vídeo Que aí vocês vão ouvindo O que vocês gostam Vão vendo a manutenção No celular rosinho De vocês Vai ficar Lindo e maravilhoso Vamos encaixar aqui Meus amigos Me desculpem se vocês Não estão conseguindo Enxergar bem É porque aqui é noite já Né Aqui na Nova Zelândia Quem dera Se eu morasse Na Nova Zelândia Mas Quem sabe um dia Não é? Certo Vamos colocar agora A campainha Campainha colocada Vamos colocar agora A trava Travado E agora Vamos colocar Os parafusos Parafusinho maior Aqui na parte De cima Temos aqui O outro Motherfucking Parafuso Vamos colocar aqui O nosso glorioso Botão Colocar agora Mais um E você pensa Nossa Né Como é muito Parafuso Pois é Você não viu Um iPhone 4 ainda iPhone 4 É um terror Gente Triste A quantidade De parafuso Mas eu ainda Vou fazer Aqui para vocês Agora espero Que vocês tenham Paciência Para ver um vídeo De 80 minutos Isso Viri Esconderia Vovô Parafuso colocado Segundo Parafuso Em processo Colocado Também Essa parte Já está Montadinha Vamos fazer Aqui uma breve Limpeza Na carcaça Da cliente Para que a cliente Fique Satisfeita Ou como diria O meu grande amigo Wesley Leleu Saste Feita Bela de uma limpezinha Passar agora Uma escova De dentes Usada Limpinho Agora vamos Para A finalização Da montagem Do aparelho Da nossa querida E excelentíssima Cliente Vamos conectar Primeiro Gente Desculpem O corte No vídeo É porque A memória Do celular Encheu Que eu não Percebi Mas agora Estamos de volta E essa Bicha aqui Está dando Trabalhinho De trabalho Não Meu amor Olha Só fui Falar Com jeitinho Que ela Se comportou Cara Que parafuso Chato 40 Zé Parafuso Gente Terminando Aqui Vamos para O último Parafuso Dessa bendita Plaquinha Vamos para Esse Parafuso Aqui Também Não está Querendo Colaborar Mas você Vai Amiguinho Que sua Função De vida É Essa Tá Beleza Agora Vamos Vamos Conectar O cabo Conectadinho Lindo E maravilhoso Agora Vamos para A peça Mais difícil De ser colocada Que é Essa daqui Opa Nem foi Tão difícil Assim E agora Vamos Encaixar A carcaça No lugar Acredito Que vai Dar Um pouco De trabalho Porque Essa carcaça Gente Ela está Muito Muito Torta Muito Empenadinha Então A gente Vai ter Um pouco De trabalho De colocar Ela no lugar Vamos Encaixar Aqui Mais um Cantinho E agora Vamos Dar uma Empurradinha Só Para Encaixar Encaixou E agora Vamos Ligar Logo Ele aqui Ligadinho Vamos Colocar Os últimos Dois Parafusos E Serviço Encerrado Agora Vamos Colocar Uma Película De vidro De brinde Para Cliente E Entregar Meus Amigos Muito Obrigado Por Assistirem Não Esqueçam De Se Escrever Curtir E Compartilhem Com Seus Amigos Que Tiverem iPhone 5 Valeu